Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo e hoje eu vou te mostrar como você vai transformar o seu canal em um canal internacional. Como você vai levar o seu canal para o mundo inteiro, você vai ter um canal global, você vai alcançar pessoas no mundo inteiro. Não só os brasileiros, mas todas as pessoas que tiverem interesse no seu conteúdo. E isso vai fazer com que você aumente muito as suas visualizações, que você aumente muito o número de pessoas que consomem o seu conteúdo. E isso vai fazer com que você ganhe muito mais dinheiro com o YouTube. Se você não sabe, o YouTube faz pagamentos diferenciados em cada lugar do mundo. Aqui no Brasil o CPM é um dos mais baixos, mas existem países que o CPM é muito alto. Além disso, quando a pessoa tiver um clique ali no anúncio que tiver no seu vídeo, você vai receber o anúncio de acordo com o país da pessoa. Vamos supor que seja em euro, o clique ali vai valer de acordo com o euro. Mesmo que seja centavos, o centavo do euro é muito mais valioso do que o centavo real. Isso vai fazer você ganhar muito mais dinheiro. Então vamos lá para a tela do computador. A primeira coisa que você precisa é ter a legenda em português. Você precisa ter enviado a sua legenda em português. Se você não sabe como fazer isso, aqui no card e aqui na descrição tem o link do vídeo que eu explico passo a passo de como você legendar o seu vídeo automaticamente. Nesse vídeo, por exemplo, você vai clicar aqui na engrenagem, legendas, já aparece a legenda em português que eu ensinei a criar no vídeo anterior e a legenda gerada automaticamente. Então vamos lá. Você vai clicar aqui em editar vídeo. Isso aqui é só um apoio. Você vem no vídeo que você escolheu, clica aqui no lápis para editar e vem aqui na lateral esquerda, legendas. Clicou em legendas, ele já vai aparecer aqui o idioma que já tem a legenda. No caso lá, português e a português automática. O que você vai fazer? Você vai vir aqui adicionar idioma. Vamos colocar aqui. Você vê que tem todos os idiomas aqui do mundo. Se não tiver todos, a grande maioria tem. Então vamos procurar o inglês que é o mais clássico. Vem aqui em inglês, global e aí você vem adicionar. Clica em adicionar. O que vai aparecer? Vai aparecer você quer enviar um arquivo, você quer digitar manualmente ou você quer traduzir automaticamente. Nesse caso, nós vamos traduzir automaticamente. Traduziu, ele já vai traduzir toda a sua legenda. Primeira parte já está feita. Muito rápido e fácil. Publicar. A segunda parte é você adicionar o título e a descrição. Você vai clicar aqui em adicionar e vai escrever em inglês. Se você tiver um inglês fluente ou uma língua fluente, vai ser muito mais fácil. Se você não tiver, o que você vai fazer? Vai usar o Google Tradutor. Nosso clássico amigo Google. Clica aqui no tradutor. Escolhe o idioma que você vai usar lá. Nesse caso aqui, eu vou traduzir o português para o inglês. Então, clica aqui nessa setinha para alternar. Copia aquilo que você vai traduzir. Ctrl C, Ctrl V. Certo. Já está aqui traduzido o título do nosso vídeo. Aí você volta aqui, coloca, copiar, colar, no caso. E aí você vem para... O título já está traduzido. Você vem para a descrição. Dá um Ctrl A para copiar tudo. Ctrl C, volta aqui no tradutor. E cola toda a descrição no seu vídeo. O que você vai fazer? Desce tudo. E vem em copiar. Depois que você copiou, você vem aqui no espaço da descrição. E dá um colar Ctrl V. Pronto. Sua descrição, seu título já estão traduzidos para o inglês. Coloca em publicar. Muito rápido, muito simples. Você já tem o título e a descrição em inglês. E você já tem a legenda em inglês. Vamos ver se funcionou. Clica aqui para assistir o seu vídeo. Você clica aqui na engrenagem. Legendas. Está vendo que já tem o inglês aqui. Pronto. Seu vídeo já vai chegar para o mundo inteiro em outro idioma. Aqui ele não vai aparecer. Mas se você tiver um navegador com a língua inglesa, esse título e essa descrição já vai aparecer toda em inglês. Depois você volta e adiciona outros idiomas que você achar necessário para o seu vídeo. É importante que você tenha pelo menos inglês, espanhol. Se você quiser colocar no mandarim. São os países mais populosos, as línguas mais faladas no mundo. Se você tiver um nicho mais específico, você pode escolher aí uma língua específica daquele país. Por exemplo, albanês, acan. Eu nem sei de onde é esse acan. Mas, enfim. É muito simples, muito fácil. Você viu que em poucos minutos você já tem o título e a descrição traduzida. E já tem a legenda traduzida. Se você não entendeu, volta o vídeo e faz de novo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, sucesso para nós. E o seu canal agora está no mundo inteiro. Grande abraço e até o próximo vídeo.